Boa galerinha, tudo bem com vocês? Vamos aí começar mais um vídeo Pegar um Brawl Stars hoje, né? Diferente do vídeo que eu postei hoje cedo Que foi uma merda Boa galerinha Seguindo é simples, você ainda dá o máximo de dano possível Antes dele começar a pegar aquele insta-kill de uma vez, tá ligado? Como agora, quando ele lançar o uso já era Por que a gente chega perto dele Tirando esses obstáculos aqui Esses mais aqui pra poder dar uma força Caralho, vou sem desplodir E o roubo, hein? E o roubo, hein? Eu vou chegar as minhas tiranhas e vou matar a cola Faz esse vídeo curto mesmo? Fale uma jogada só Esse é um vídeo curto mesmo Falou galerinha, até mais